Fora, sem te preocupar, mil motivos pra te esquecer Fora, um só pra vir, caralho é do que deu, a gente mereceu Você falando que não tá sofrendo, tamo sofrendo sim Não é de morar, e pra mentir tu é tentar te derrubar Vai, buscar em contas poucas, não sei a dor que só o meu vermelho E pego o coração contra as notas, mas tô pensando em quem é você Que vale o dia a dia ser bem mais feliz, do que tu brincava aqui, de ver aí Nem você, eu sou, que me faça a minha, a gente tá na dúvida com a tia Que vale o dia a dia ser bem mais feliz, do que tu brincava aqui, de ver aí Nem você, eu sou, que me faça a minha, a gente tá na dúvida com a tia Lembra quando a gente jogou o mundo fora? Sem te preocupar, mil motivos pra te esquecer e ir embora Com a tia, eu sou, que me faça a minha, a gente mereceu Você falando que não tá sofrendo, tamo sofrendo sim Não é de morar, e pra mentir tu é tentar te derrubar Vai, buscar em contas poucas, não sei o que só o meu vermelho Que meu, ganha, quero redor, a gente tá na dúvida com a tia E meu, ganha, tô na dúvida com a tia E meu, ganha, controlado com a tia E meu, ganha, ganha, a gente tá na dúvida com a tia E meu, ganha,�� Que vale o dia a dia ser bem mais feliz, do que tu brincava aqui, de ver aí Em boa conta com a tia, eu sou, que me faça a minha, 있나 Ela chama de Carre Ela chama de Carre Ela chama de Carre Pô, caramba, cobertinha!